Oiê! O vídeo de hoje é sobre o granulado sanitário Pipcat Premium Perfumado. Esse pacote aqui tem 4kg e me custou R$ 42,90. Sim, um valor bem elevadinho, bem acima da maioria das areias que eu já testei por aqui. Bom, o cenário de uso dela foi na minha caixinha de areia que eu tenho no jardim. Essa caixinha de areia é acessada por todos os meus 7 gatos. Os meus gatos são adultos, todos castrados e duas são fêmeas, o resto é tudo macho. Além dessa caixinha de areia, eles têm acesso a outras 10 caixinhas de areia. Então, este é o cenário de uso dela. Vamos começar falando sobre os torrões. O torrão dessa areia, ele é bem bom. Ele funciona bem, porém ele funciona melhor, como a maioria das vezes, ele funciona melhor quando está na parte de cima, né? Quando ele forma uma bolinha, uma coisa mais fácil de tirar ali. Por que que acontece? Quando ele forma embaixo, ele ainda assim fica bem agrupado, isso não é um problema de forma alguma. Porém, o que acontece é, esse granulado, ele é macento. Se eu tivesse que comparar ele com algum, eu achei ele semelhante ao Cool & Clean. Acho que esse é o nome. Já tem vídeo aqui no canal sobre ele, pelo menos é pra ter. Então, ele forma essa massa. Também pode ser um pouco semelhante também, se tu for pegar com o Ultra Dry, aquele leve, não lembro o nome exato. Gente, tá difícil de lembrar das coisas hoje. Porém, esses outros, eu sinto que eles são mais, um pouco mais barrentos. Talvez o Ultra Dry não, mas o leve, eu acho que ele é um pouquinho mais barrento. Esse daqui é macento mesmo, sabe? Então, o que acontece é que quando tu vai tirar esses que ficam no fundo, a tua pazinha, ela fica assim, muito, muito, muito suja. Gruda na pazinha, é um saco. Então, esse é o problema dele. Ou também, sei lá, se tu na hora de tirar, acabar enfiando a pazinha em algum torrão, ou os próprios gatinhos, né, se acabarem quebrando. Oi, sei lá, o Adam, que tá parecido. Então, se os próprios gatinhos acabarem quebrando, porque isso foi uma coisa que aconteceu aqui em casa. Primeiro dia de uso dela. Temos torrões que se formaram em cima. Como este aqui. Bem firme. Aqui tem um pedacinho menor, que sinceramente eu não sei se foi feito assim, ou se quebrou de algum. Mas dá pra ver que aqui tem umas coisinhas miudinhas, ó, talvez os próprios gatos tenham quebrado. E aqui, nesse canto, tem um que formou no fundo. Vou tentar tirar ele aqui com vocês. Ó, ele é uma quebrada ali no meio. Ó, formou umas cortezinhas ali. E, no geral, é firme. Porém, a minha pazinha, acho que teria que ser um pouquinho... Ah, com... Ai, gente, com o vazadinho um pouquinho menor, pra não perder essas coisinhas mais facilmente. E aqui, ó, vocês estão percebendo. Vendo que parece que está um pouquinho úmido. É, não sei se eles fizeram faz pouco tempo, ou se ele vai ficar assim mesmo. Levemente úmido. Como se fosse uma massa de pão. Quanto ao comportamento, eles usaram bastante no início. Foi uma areia que eu botei, assim, e eles gostaram. E, nos primeiros dias, eles já estavam usando um monte. É que estava com saudade de dar nos meus ombros. Fazia um tempo, né? Ele não aparecia. Não ficou. Bom, então, eles usaram um monte no início. E isso foi um problema, por quê? Por mais que tivesse bastante areia, eles, às vezes, escavavam, jogavam tudo mais pra um lado. E, daí, ficava uma parte que acabava encostando no fundo. Então, isso foi uma baguncinha ali. Portanto, eu digo que o torrão é bom, funciona. Porém, pra não ter problema com essa sujeira, com essa massa, com essa coisa xarope, é deixar sempre bastante, né? Uma boa quantia de areia ali. E, de preferência, que os teus gatos não façam essa baguncinha que os meus fizeram. Mas isso não tem muito como controlar, né? E, como eu estava falando do comportamento, no início eles usaram um monte. Mas, para o fim, eu notei que eles já não estavam usando tanto. Nos últimos dias, a frequência diminuiu. Eu acho que eles se empolgaram ali com a quantidade de areia e foram utilizar um monte. E, depois, eles parcelaram ali. As coisas foram mais numa quantidade normal, que é como eles usam as outras areias que eu coloco nessa caixinha. Bom, quanto à sujeira, eu não vi muita sujeira na volta. É no meu jardim, mas eu consigo, né, ver ali na lateral como é que fica. Eu não vi grandes sujeiras. A outra que eu tinha testado parecida, ela teve um pouco mais de sujeira. Essa daqui, não. Porém, a sujeira que eu tive foi, como eu falei pra vocês... É... Foi na pazinha. A pazinha, eu tava todo dia com ela suja, porque o pirimeste tinha torrão grudado no fundo, eu tinha que remover. E era isso que acontecia. Sujeira na pazinha, consequentemente, sujeira na caixinha acontecia também. Quanto ao cheiro dela, ela diz que é perfumada e, de fato, é. Tem algumas areias que falam que é perfumada, e eu abro o pacote e nem sinto... Ah, dentro é difícil. E nem sinto muito esse perfume. Essa daqui eu senti, sim, um perfume bem acentuado, assim. É uma coisa que é bem óbvia. Tu abre o pacote e tu sente esse perfume. E depois de um tempinho, não muito, esse perfume tu não sente mais ali na caixinha. E ela fica com um cheiro bem característico. Eu não sei explicar pra vocês. Não é um fedor, mas também não é o perfume dela. Ela é um cheiro diferente que eu senti nela, assim. Provavelmente é do material que ela foi feita, não sei. Mas é um cheiro bem característico que eu senti. Deu uma entortada ali na câmera, né, senhor? Gente, o Adam é assim, tá no normal dele. Ele me segue pra absolutamente todo canto. E ou ele tá dormindo ou ele tá meando. Esse é o Adam. Bom, o que mais que eu tenho aqui pra falar para vocês? Quanto à duração, né? Eu não tive problemas, então, com um cheiro ruim nela. Ela ficou o tempo todo com esse... Ou com perfume ou com esse cheiro característico. Então, foi o que eu tive. Então, não foi por isso que eu removi. Eu removi porque fica um pouco granulado. E assim, chegou ali no penúltimo pro último dia, eles, sei lá, consumiram aquele granulado. Devem ter jogado pra fora. Foi uma baguncinha. E daí, como a minha caixinha é do jardim, né? Sempre ficam folhas. Fica uma sujeira extra ali. E eu removi, então, por conta disso. Porque tinha pouquíssimo granulado ali. Não ia dar pra eles continuarem usando. E foi o que eu tirei. E isso aconteceu depois de 24 dias. 24 dias é um período ótimo, né? Muito bom uma areia duramente 4 dias. Principalmente que ela foi muito utilizada no começo. Porém, a questão é que o preço dói um pouquinho no coração da pessoa, né? O preço, ele é bem salgadinho. Então, ela me custou R$1,79 por dia. Bom, vamos ler aqui a embalagem pra saber se ela cumpriu o que ela tá prometendo aqui, né? Perdão. Não, não é corona, então. Eu só me engasguei. Controla o mau odor, perfuma o ambiente. Perfuma o ambiente, eu já não sei, né? Porque como ela estava no jardim, é meio difícil pra perfumar um jardim inteiro. Mas logo quando eu coloquei, ela tinha, sim, o perfume. Ultra branco, sim. É muito claro. Torrões mais firmes. Ok? É firme. E alta absorção. Levando em consideração que ela durou bastante tempo mesmo com muito uso. Sim, absorveu bem e teve um bom rendimento. Bom, controla o dores, grãos mais finos, potencializam o poder de absorção e retenção de más odores. Aqui é tudo o que eu já dizia lá com alguma explicação. Vamos ver o modo de uso pra ver se eu usei mais ou menos como deveria. A preparação. Em uma caixa de tamanho proporcional ao seu gato, coloque uma camada de no mínimo 5 cm de altura de pipquete premium perfumado. Caso você tenha mais de um gato, recomendamos disponibilizar uma caixa de areia para cada gato. No início, ali, deu esses 5 cm, porém, né? Conforme eles foram utilizando, foi diminuindo essa altura e eu não repus, porque eu cobrei um pacote para testar. O que acontece? A urina é em contato com o pipquete premium perfumado, constitui uma pequena área, transformando-se em um pequeno torrão. Ok? Hora de limpar. Remova o torrão formado pela urina ou fezes e aproveitando o restante do produto. Ok? Complete sempre. Essa foi a parte que eu não fiz, ó. Complete a quantidade de retirada e troque inteiramente o conteúdo do recipiente a cada 8 semanas. Ou de acordo com o uso e necessidade do seu gato. Informação de rendimento baseada em teste de laboratório, considerando uma bandeja para um gato em condições de qualidade de saúde. Bom, gente, meu veredito sobre esse granulado. É sim uma opção interessante. Ela é um diferencial aí do mercado. Como eu disse para vocês, eu só testei uma até agora que é nesse estilo. E eu tenho quase certeza que uma outra que eu comprei que está ali aguardando é também nesse estilo. Então ela é de uma linha, assim, um pouco mais diferente. Ela é semelhante com outras pipiquetes, mas não... É muito complicado de explicar, assim, indefensões, mas... Ela é semelhante, mas não é tão semelhante quanto as outras. Bom, o que eu acho, assim, dessa areia é que ela provavelmente funciona muito bem. Principalmente para quem tem poucos gatos e para quem tem gato que não é muito bagunceiro, sabe? Se tu tem um gato, dois gatos, que eles são ali de boas, eles vão com a caixinha, fazem o serviço deles e deu, é isso. Um que tu não vai gastar muito, porque tu vai comprar esse pacote, ele vai te durar... Ele vai ter que comprar mais para manter a altura, né? Mas ele vai te dar um tempo legal, porque tu tem que abastecer menos caixinhas de areia. E se teus gatos não são bagunceiros, eles provavelmente vão fazer com que os torrões vão ficar mais em cima e tu vai ter essa facilidade de remover. Então isso é positivo. Esse cenário eu acho que é show de usar ela, porque apesar dela ser cara, ela vai te ter um bom custo-benefício ali. Porém, se tu tem muitos gatos, ou se teus gatos são muito bagunceiros na caixinha, aí eu acho que não vale tanto a pena, porque sim, ela é cara, ela vai te custar, ela vai sair bem caro, e tu vai acabar tendo esse problema do torrão chegar em algum momento e ficar no fundo da caixinha e daí ter essa sujeira na pazinha, que isso não é nada agradável. Então, como sempre, né, cada areia tem os pontos positivos e os pontos negativos e o cenário, assim, mais ideal de uso. Como sempre, também eu vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários se vocês já testaram essa areia, se vocês usam na casa de vocês, já usaram em algum momento, como é que foi a experiência, quantos gatos, quantos caixinhos de areia, quanto tempo, ou pelo menos por cima, se vocês não anotaram tantos detalhes. Comenta aqui o que vocês acham dela, o que vocês sentiram, assim, de diferencial, para termos essa troca e entendermos mais sobre ela. E por hoje, era isso, então. Se vocês gostaram, deixem um like no vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e também me seguem no Instagram para ver fotos e vídeos dos gatinhos. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.